O prefeito de Erechim, Luiz Francisco Schmidt, informou via ofício na tarde desta sexta-feira ao secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, que o convênio, celebrado em 2017 e que concede sete estagiários para as delegacias de polícia do município e que encerra em setembro do próximo ano, não será renovado. Conforme o documento, o gasto com os estagiários chega a quase R$ 6 mil todos os meses e a decisão pela não renovação ocorre devido à redução orçamentária sofrida pelo município nos últimos anos. Em julho, durante uma sessão ordinária da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, a AMAL, os prefeitos abordaram a questão envolvendo o fato que diversos municípios da região cedem e pagam estagiários principalmente para órgãos estaduais. Na reunião, o prefeito de Erechim relatou que atualmente 106 estagiários ou servidores públicos estão cedidos para vários órgãos do Estado, como Defensoria Pública, Brigada Militar, EMATER e Justiça Eleitoral. Ele ressaltou que está revisando todos esses convênios. E aí